Fala galera, bom dia, tudo bem? Sou o Leandro da Oficina Revisacar, você já me conhece, nós estamos aí hoje com um trabalho que chegou pra nós aqui Nessa Mercedes aqui, tá? Mercedes ano 2015, uma C180, tá? Nova carroceria e... O que que acontece pessoal? Ele tá dando no scanner, nós passamos aqui, o cliente trouxe pra nós, nós já fizemos já um pré-diagnóstico com o scanner E observamos que ela tá dando uma falha de pressão de óleo Já fizemos já a leitura do diagrama elétrico no manual técnico e ele tá usando uma peça, que é o sensor de pressão de óleo Fizemos alguns testes, porém a gente tem que alcançar a peça A peça ela fica localizada dentro do cárter do carro, beleza pessoal? Porém, para nós termos acesso a ela, nós vamos ter que fazer alguns trabalhos aqui que até um pouco grande, posso dizer assim por então Temos que desmontar ali, no caso de soltar os calços do motor, tá? E abaixar um pouquinho aqui o quadro pra poder ter como tirar o cárter Vou tá mostrando pra vocês aí o passo a passo dessa empreitada Desde já agradeço vocês aí pela visualização Peço que se inscreva no canal, deixa aquele like esperto, ativa o sininho aí pra gente quando tá colocando mais material a respeito da alimentação de automotiva Você possa estar acompanhando junto com ele Quem vai me ajudar hoje aí é meu amigo Wallace, tá? Nosso mecânico aqui também da oficina Revisa Carro, da nossa unidade de São Cristóvão Ele vai tá junto comigo aí nessa empreitada, a gente já tá iniciando aqui a desmontagem E vamos mostrando pra vocês aí o BOzinho aí e a solução desse BO, beleza galera? É isso aí É isso aí pessoal, aqui embaixo do carro já vou mostrar pra vocês aqui o que que tá sendo feito, perfeito? Nós já tivemos aqui que fazer algumas desmontagens, tá? Tiramos aqui o subcartezinho, arriamos o óleo, beleza? Colocamos aqui esse elevadorzinho aqui, esse macaco aqui Pra poder forçar um pouquinho o motor pra cima, por quê? Pra poder a gente tirar agora aqui os parafusos do cárter, olha Vocês observaram, a gente tirou alguns parafusos do cárter aqui, tá? Vamos baixar um pouquinho mais aqui o subchassi, beleza? Pra poder esse cárter aqui sair, tá? Tamo te desmontando ainda, já já a gente vai tá acessando aí o sensor de pressão de óleo E aí vamos fazer os testes, né? Tantos os testes manuais, que são testes de resistência Ver se a continuidade do cabo está legal, pra saber o que que tá ruim Porque nesse sensor, nós podemos tanto trocar a peça completa como só o cabo, tá? Então a gente vai deixando vocês aí informados aí do que que vai ser feito O Wallace tá aí já a postos, certo Wallace? Positivo O que que falta aí Wallace? Cara, aqui já começamos o trabalho, como você já explicou aí Já foi retirado os parafusos do cárter Sim Agora eu vou precisar baixar o agregado um pouco aqui junto com a caixa Pra mim só ter um pouco mais de espaço pra me retirar E não ter problema nenhum aqui no pescador dele não pegar e não romper Mas de trabalho é isso mesmo Arreia, tira tudo Levanta um pouco o motor Arreia o agregado todo Já retira a caixa Pra gente chegar na peça Quando chegar na peça a gente Te manda mais um vídeo aí com a solução do problema Vamos, vamos sim Vamos dar continuidade Um abraço, galera Vai acompanhando aí É isso aí, galera Dando prosseguimento aí o vídeo aí da Mercedes 6080 Nós já conseguimos aqui remover o cárter, tá? O cárter já está aqui, ó Removido Beleza? Estamos aí com o clarão aí, ó Como vocês estão vendo aí Já desmontado aí todo o cárter Conseguimos chegar aqui no sensor de pressão de óleo Beleza? Essa peça aqui, ó Seu chicote Colocando a mão nele aqui, ó Tá bem ressecado mesmo, tá? Corre o risco de ser ele o problema Ou O sensor próprio, o sensor aqui de pressão de óleo, ó Mas vamos lá Vamos desmontar aí pra gente ver o que que é Isso aí, galera Isso aqui é o sensor de pressão de óleo da Mercedes, tá? Aqui, ó Quer dar um closezinho aqui na gravaçãozinha aqui da numeração Se vocês quiserem pausar o vídeo aí Pra poder dar uma olhadinha na numeração aí dele, tá? Numeração do cabo aí também, ó Dá uma pausada no vídeo aí daquela Quem quiser pegar a numeração do original Essa aqui era a peça que estava no carro, tá? Bom, pessoal Dando continuidade aí ao vídeo aí Da troca do sensor de pressão de óleo da Mercedes 6080 Nós vamos agora fazer um testezinho básico aqui Pra poder ver a continuidade, resistência aí Tanto do chicote quanto da solenoide, tá? Essa aqui é a peça velha Essa é a nova Isso aqui É a caixinha da solenoide nova, tá? E do chicote da solenoide nova Isso aqui é a referência aí Caso vocês queiram anotar Beleza? Vamos fazer um testezinho aí de continuidade, tá? Vou primeiro aqui na nova Vamos ver se tá dando continuidade direitinho E resistência Ó, tá vendo? Continuidade, ó Olha lá, ó 1.3, no caso ali de resistência Tá? Agora vamos ver a velha Beleza? Peraí Opa Foi Vamos um só, mas vamos lá Ó Pronto Ó, não tem resistência, tá vendo? Não tem, ó Já fiz o teste, tá bom? Então, no caso aqui Os dois tá já com problema, tá? Tanto a solenoide quanto o chicote Não adianta que eu faça aqui, ó Não dá nenhuma resistência Fica morto, ó Então Vamos substituir e ver que bicho vai dar É isso aí, galera Beleza? Estamos aí agora com o trabalho aí já Bem avançado aí já nos finalmente, tá, pessoal? Já fizemos aí a troca do sensor de pressão de óleo Dessa máquina Beleza? Tinha algumas luzes avaria acesas Computador de bordo avisando sobre baixa pressão de óleo E alguns códigos de falha Vamos agora fazer agora os testes finais Ver se não tem mais Pra poder estar liberando assim o carro pro cliente Beleza? Vamos lá, galera Vamos acompanhar É isso aí, galera Nesse momento aqui estamos dentro do carro, tá? Estou aqui com o primeiro estágio aqui Linha 15 ligada aqui da chave de ignição Tá bom? Estou com o computador também ligado aqui, ó Vamos entrar aqui no motor Ver se temos algum código de falha Entrando aqui, beleza Ó, código de falha Opa, nenhum código presente Ótimo Vamos agora virar o motor e ver como é que tá Aí as funções do veículo Pronto Motor ligado Perfeito Aí, ó Nenhum tipo de avaria aí no sistema A não ser Esse pedido aí de substituir a pilha da chave, tá? Que já estava Mas Isso aí é uma Uma coisa tranquila de resolver depois Mas o principal aí que são luzes de advertência Nós não temos mais Ó, o motor tá ligado Ó, não rateia Tudo perfeito Tá? Computador de bordo também não tem mais aviso aqui de baixa pressão de óleo É isso aí, pessoal O carro tá concluído aí com sucesso, tá? Espero ter ajudado os amigos aí, tá? Que precisam aí de uma dica a respeito de manutenções automotivas Peço por favor aí que você se inscreva no nosso canal Dê aquele like e responsa aí Nos ajude aí a divulgar, pessoal, tá? Fiquei por um bom tempo aí sem colocar conteúdo aí no canal É muita correria, né? Estava meio desanimado Mas Vou voltar a colocar de novo aí E Parte da motivação é essa Que vocês vão se inscrever no canal aí E me ajudar aí, pessoal, beleza? Só pra poder a gente estar aí ajudando aí Minha intenção aqui mais mesmo é É ajudar o próximo Dar uma força àqueles que precisam aí de uma orientação, tá bom? E tamo junto aí Um abraço a todos Valeu, galera Por ter assistido esse vídeo aí até agora Um abraço Fiquem com Deus